Vai mãe, no 3 Tá bom meu filho 1, 2, 3 Roxo, como assim? Todos os roxos são do mal, ninguém pode ficar sabendo disso Você não é do mal meu filho, toma e esconde Eu sei que você não é do mal, não deixa ninguém saber disso Oi amigo Amigo? Quem disse que eu sou seu amigo? Eu não sou amigo de quem não tem marca Então você tá querendo me dizer Que você não é mais meu amigo só porque eu não tenho marca? Lógico, o que a escola vai pensar? Então de hoje em diante, você não vai ter mais marca Cadê minha marca? O que você fez com a minha marca? Isso é que dá a se interesse Eu não vou mais esconder quem eu sou Finalmente mostrou a sua cor Você acha que eu tenho medo de você, seu roxo nerd? Sabe qual que é o seu problema? É falar demais Eu vou te ajudar com isso Fala agora E eu sou o Samuel Fui